Vocês devem ter visto a postagem do Jean Wyris que viralizou no último sábado aí falando sobre um motorista de táxi que ele foi ali utilizar o serviço e o motorista de táxi estava ouvindo uma dessas rádios aí góspeos que traz o discurso né o PT Costal exagerado e que o som estava muito alto e que ele reclamou e disse poucas e boas a esse senhor porque ele precisa entender o que é democracia e eu preciso trazer alguns pontos aqui importantes porque desde que o Mano Brown disse lá em 2018 que a esquerda precisava voltar para a base parece que nada serviu para que a esquerda voltasse para a base bora falar um pouco mais sobre isso porque eu vi muita gente parabenizando o Jean dizendo que é isso mesmo que não sei o que mas eu como cientista político acho que a abordagem dele para quem quer atuar como militante de esquerda em um processo de desconstrução de um modelo quase que teocrático para partir para um modelo democrático eu acho que a abordagem está completamente equivocada mas bora falar um pouco mais sobre isso porque vocês não precisam concordar comigo mas eu quero que vocês escutem ao menos a minha opinião sobre esse ponto bora para o vídeo pois bem meu povo antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo porque se deixar lá para o final você esquece e queria pedir a você também se puder colaborar com o nosso trabalho que seja membro do canal ou apoiador é uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente e se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho além de ser membro do canal e apoiador eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix Pix do canal é este que está aparecendo aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder eu quero falar com vocês sobre essa polêmica gerada em torno desse post que o Jean Wyllys fez nas redes sociais eu já vou dizer para vocês que eu não concordo com a abordagem do Jean não que ele não devesse pedir ao motorista para baixar o som não que ele não dissesse para o motorista que ele estaria incomodado a questão não é esta, a questão é a abordagem eu vou ler primeiro o enredo que o Jean Wyllys trouxe aqui aparentemente ele está trazendo isso para a internet para mostrar que ele não se cala que quando alguma coisa incomoda ele, ele fala e aí eu preciso tentar trazer o Jean Wyllys para a realidade do Brasil Jean ficou alguns anos fora do Brasil porque estava sendo ameaçado de morte e foi viver esse nome em falha da memória na Alemanha e eu acredito que nesse período ele não entendeu como é que o poderio religioso, evangélico, protestante ganhou força no nosso país só para o Jean ter noção, por exemplo 31% da população brasileira é formada de cristãos protestantes você pegar isso em torno de 200 milhões de habitantes da cerca de 60 milhões de cristãos protestantes no Brasil e só a Assembleia de Deus que é a igreja que tem laço ali também com o Silas Malafaia, por exemplo estima-se que se tenha mais de 20 milhões de fiéis e aí quando a gente vai para o cálculo para poder entender tudo o que aconteceu nas eleições de 2018 nas eleições de 2022 e hoje, inclusive, em pesquisas atuais como eu vou mostrar para vocês aqui uma pesquisa da Renalco Aeste que traz ali que 62% dos cristãos protestantes desaprovam o governo do presidente Lula aí a gente vai tentar explicar para o João Iris que essa abordagem dele querendo dizer que as pessoas precisam aprender a entender que existe gente ateia no Brasil aprender a entender que existe democracia e que a democracia é isso é o discurso do esquerdista, elitista, da academia que acha que porque eu sei o que é democracia eu sei separar o Estado laico do Estado religioso qualquer pessoa do povo tem de saber e não é assim a realidade infelizmente, João Iris, tá? por isso, inclusive, que o bolsonarismo conseguiu abraçar tanta gente simples porque a explicação que o bolsonarismo dá para tudo que a esquerda faz é basicamente banalizar o que a gente faz e aí você, publicando este material nas redes sociais está dando um argumento para eles alegarem que você e parte da esquerda odeiam os cristãos porque eles alegam que vivem uma cristofobia eu vou trazer aqui a postagem do João Iris que eu quero comentar em cima, tá? ele publicou o seguinte acabo de mandar a real para um taxista lembrando, o taxista é membro da classe trabalhadora e muitos desses motoristas, inclusive, de táxi de aplicativo são de direita ontem eu vi uma pesquisa mostrada lá na Globo News até tirei um print para mostrar para vocês que motoristas de aplicativo está aqui, ó 4 em cada 10 motoristas de aplicativo se dizem de direita 4 de centro e apenas 2 de esquerda e eu estou colocando o taxista também porque no frigir dos ovos como trabalho com transporte ali de pessoas você pode fazer mais ou menos a mesma análise ali para esse tipo de público então, você está falando para um indivíduo ali que já foi sugado para a direita aparentemente já foi sugado por alguma igreja dessas neopentecostal conservadoras que não é cristã, né? é bolsonarista utiliza basicamente Deus ou Cristo como um acessório para poder promover ali os seus ideais políticos, financeiros disfarçados de proselitismo religioso e aí você vai chega para o taxista e fala o seguinte, né? quando entrei em seu carro ele aumentou o rádio com o programa proselitista neopentecostal pedi que desligasse ele relutou em silêncio uns 10 segundos repetiu o pedido e ele desligou mas por que? perguntou ele ali ao João Willis, né? porque não sou evangélico e por que não acho esse proselitismo de vocês e por que acho esse proselitismo de vocês desrespeitoso e arrogante nós somos um país com muitas religiões e com pessoas ateias não somos obrigados a ouvir pregações e exorcismos em rádios de sua religião quando estamos pagando pelo seu serviço quando o senhor estiver só no carro o senhor ouve sua pregação quando entrar um passageiro quando entrar um passageiro tem educação ao menos de perguntar se ele quer ou não ouvir essa pregação gritada ou prefere ouvir música isto é viver em democracia e respeitar o direito do outro respondi firme e pacientemente ah, mas é a palavra respondeu ele ao João Willis e aí ele respondeu palavra imposta é tortura, meu senhor e a única palavra que me interessa agora é o silêncio estamos em silêncio desde então ah, que chatice agora vamos aqui para desconstruir vocês sabem que eu não tenho nada contra o João Willis eu sou uma figura de esquerda como vocês sabem sou filiado do antigo partido do João Willis o pessoal antes que digam também que eu estou falando o que eu vou falar aqui é porque eu sou crente quem assistiu o meu primeiro vídeo no meu regresso aqui lá no meu conteúdo para membros do canal viu que eu já deixei claro que eu não me identifico mais como cristão protestante eu não aceito mais fazer parte da mesma crença de figuras como Malafaia e R.R. Soares a minha crítica aqui está a abordagem do João Willis primeiro ele ignora que o senhorzinho que está dentro do táxi talvez não saiba o que é ateu talvez não saiba o que é o que é o que é democracia muita gente acha que democracia é só ir lá no dia da eleição e votar e mais dentro da igreja onde ele está passando ali por manipulações lamentavelmente hoje na cabeça dele aquilo que ele está fazendo é uma coisa boa para você já eu sou eu te falo isso porque eu frequentei a igreja durante muitos anos e eu sei eu sou apto a falar disso ah dê um CD gospel apresente a palavra para o irmão tire as vendas dos olhos dele eles não acham por exemplo que isso é um mal que ele está fazendo a você eles não acham eu no seu lugar basicamente falei o seguinte meu senhor o senhor poderia abaixar um pouquinho o som ah por que não porque eu estou com dor de cabeça e acabou não é que você vai estar cedendo não é isso é porque a gente precisa lembrar que o motorista do táxi o motorista do aplicativo o entregador de delivery são classe trabalhadora estão brigando neste momento por exemplo no caso motoristas de aplicativo para continuarem precarizados porque parlamentares bolsonaristas vendem a ideia deles de que ser empregado mas com o MEI é ser empreendedor então você seria dono do seu próprio negócio trabalhando para os outros e os radicais que foram radicalizados dentro de gregas protestantes no Brasil vão pegar esse recorte da sua fala para utilizar isso para dizer que existe uma perseguição contra cristãos no Brasil a prova é a intolerância religiosa do Jean Wyllys e adianto não foi intolerância religiosa outro ponto que eu achei que você falou também é dizer que o senhor deveria ao menos ter educação de perguntar aí eu vou perguntar para você será que ele realmente tem um nível de formação educacional e cultural para entrar no carro e falar bom dia senhor Jean tudo bem o senhor deseja ir para onde a temperatura do carro está boa para o senhor o senhor quer uma água o senhor quer uma bala talvez ele não tenha realmente uma formação educacional ou cultural a esse nível e aí quando a gente vê para a pesquisa aqui que me chamou bastante atenção a pesquisa sobre religião está aqui 62% dos evangélicos não aprovam o governo Lula desaprova o governo Lula a aprovação que chegou em agosto de 2023 em 50% caiu para 35% a desaprovação que tinha chegado em 46% aumentou para 62% ou seja cresceu 16% e o Jean Wyllys está achando que simplesmente querer colocar goela abaixo na cabeça de um motorista de táxi que é radicalizado todo dia ouvindo Jovem Pan ouvindo ouvindo os podcasts da revista Oeste e outros materiais ele acha que ele vai conseguir botar goela abaixo na cabeça desse senhor aí o que é democracia que precisa se entender que tem pessoas que são ateias ou não ao invés de abrir um diálogo eu vou trazer para você aqui também outro ponto importante para que você entenda que no nosso país por exemplo existe aqui 31% de protestantes em 2020 por exemplo uma pesquisa da data folha indicou que 31% da população brasileira se declara evangélica um crescimento que tomou esse segmento central na política nacional enquanto isso conforme indica estudos da CEMCPID o número de templos passou de 62,8 mil em 2010 para 109 mil ponto 5 em 2019 ou seja dobrou né aí eu vou perguntar o senhor Jean Wyllys aqui se ele acha que é com postagem de Twitter na internet que ele vai conseguir acessar a cabeça desse trabalhador vamos lembrar que ele é um trabalhador né que provavelmente está radicalizado na direita se ele acha que ele vai conseguir mudar esse pensamento com cala a boca eu estou pagando pelo seu serviço aqui você só escuta se eu autorizar porque você tem de perguntar se eu quero ouvir a música ou não e aí quando você vai aqui por exemplo também para o discurso do Mano Brown eu vou encerrar esse vídeo com esse discurso eu vou ter de mostrar esse discurso do Mano Brown em 2018 aqui naquele comício que teve no Rio de Janeiro inclusive o Mano Brown pediu para voltar para a base aparentemente a esquerda não aprendeu ainda e precisa sim voltar para a base tá e o Mano Brown estava puto aqui nesse dia um amigo meu que estava nos bastidores falou Carleto sabe porque o Mano Brown sumiu tão puto para poder discursar eu falei porque ele falou porque todo mundo sabia que o Bolsonaro ia ganhar a eleição e estava lá atrás fazendo samba o palco ali todo mundo rindo a maior festa ele vai e manda real eu não estou dizendo para vocês aqui no caso do Jean Wyllys que ele teria de ficar calado se está incomodado com o barulho do som mas imagina um cenário oposto por exemplo imagina que eu sou de uma outra crença não vou nem se ter uma crença específica para não parecer que é rebater e estou ouvindo a música da minha outra crença ali que você também não simpatiza não é só você pedir para baixar se eu só poderia baixar o som por gentileza estou com dor de cabeça entendeu por gentileza se eu só poderia reduzir um pouquinho o volume ah por que não porque eu não quero ouvir isso não se eu puder baixar eu vou ficar bastante agradecido e não querer bater de frente e lembrar ele que a pessoa não é obrigada a ouvir o que você quer quando está pagando pelo seu serviço isso aqui pareceu sabe o que o discurso daquela elitezinha chucra da direita que acha que manda no mundo porque está pagando é quase que uma parafrase da Lady Kate estou pagando e essa frase do Jean Wyllys essa apostagem dele aqui para mim reflete absolutamente o que é a elite da esquerda brasileira hoje é um monte de gente privilegiada algumas brancas que teve acesso a educação e que acha que todo mundo tem a obrigação de conhecer todas as teorias o que diz a lei o que não diz a lei porque se eu tive a oportunidade de entender por que você não teve eu estou pagando pelo seu serviço eu sei que muita gente não vai concordar com o meu vídeo e não tem problema não estou aqui para ser generoso gentil com as pessoas estou aqui para falar a verdade o Jean Wyllys uma pessoa inclusive da direita que é até um amigo que eu tenho famoso não vou dizer o nome dele mas ele mandou uma mensagem para mim e falou assim Carlinhos olha para cá Jean Wyllys deu a faca e o queijo para quem gosta de dizer que algumas pessoas da esquerda são intolerantes e eu sei que não tem tolerância religiosa na fala do Jean Wyllys eu sei eu sei também que as vezes enche o saco realmente você entrar dentro de um carro e está a pessoa ouvindo ali uma música gospel uma música gospel uma música gospel protestante uma música gospel católica enche o saco eu sei mas com esse tipo de situação que a gente está vendo nós estamos lutando para tentar reduzir a desaprovação do presidente Lula nesse nicho e uma figura como você que é execrada com frequência inclusive dentro de gregas por causa de figuras como Bolsonaro que colocaram uma peste em você que você nessa postagem entre aspas dá combustível para eles atacarem dá nisso eu quero lembrar aqui não só para o Jean mas também para a esquerda intelectual e a esquerda acadêmica a esquerda elitista a esquerda de Pinheiros a esquerda de Moema a esquerda do Jardins a esquerda do Morumbi em São Paulo que acha que porque tem um olhar social está livre de ser como a classe opressora dos patrões contra os empregados a gente precisa voltar para a base sabe por que Jean? se a gente não sabe se comunicar precisa aprender boa noite eu vim aqui representar a mim mesmo eu vim representar ninguém certo? eu não gosto do clima de festa não gosto eu acho que a cegueira que atinge lá atinge nós também isso é perigoso não está tendo motivo para comemorar tem sei lá quase 30 bilhões de votos para alcançar aí não temos nem expectativa nenhuma para alcançar para diminuir essa margem não estou pessimista sou realista eu estou vendo eu não consigo acreditar que pessoas que me tratavam com tanto carinho pessoas que me respeitavam me amavam que me serviam o café de manhã que lavavam meu carro que atendiam meu filho no hospital se transformaram em monstros é o que o Mano Brown está tentando desenhar entendeu Jean Wyllys talvez como eu te disse esse senhorzinho do carro aí ele não ache que está enchendo o seu saco ele talvez ache que está levando uma coisa boa uma palavra de Deus uma palavra de conforto porque dentro da igreja católica da igreja evangélica existe algumas correntes que defendem que a única fé a ser processada é a fé professada é a fé cristã e se você não professa a mesma fé que muitas pessoas que acreditam aí você está em pecado e talvez botar uma música no carro fazer uma outra coisa é uma bondade para tentar trazer você para o lado entre aspas ali da salvação eu não penso assim nem quando eu me declarava como cristão protestante e nem hoje que eu não me declaro mais como cristão protestante tá eu sempre frequentei terreiro de candomblé centro espírita mesquinta muçulmano eu sempre gostei de tudo isso e sempre respeitei por ser historiador por ser cientista político por ser um estudioso social mas é o que o Mano Brown falou como é que as pessoas da periferia as pessoas simples viraram monstros viraram pessoas de extrema direita talvez porque quando entra ali para conversar para tentar entender algumas coisas pega um Jean Wyllys da vida e abre a boca e escuta algumas coisas aí que não deveriam escutar eu mostrei lá em 2018 inclusive eu tenho até um vídeo aqui do canal lá em 2018 onde eu fazia uma crítica contra o Jean Wyllys sobre outro ponto recomendo que vocês assistam o vídeo lá também mas eu acho que tem que tomar cuidado tá nem sempre é necessário colocar tudo para poder ter like compartilhamento não eu acho que se essa situação realmente aconteceu eu acho que você foi grosseiro e mal educado sinceramente grosseiro e mal educado que era só pedir com educação abaixa o som porque eu não gosto de ouvir esse tipo de proselitivo exorcismo que não sei o que que eu não gosto disso não é uma falta de respeito de vocês com a gente acabou pelo amor de Deus eu não posso acreditar nisso eu não posso acreditar que essas pessoas são tão más assim se em algum momento a comunicação que o pessoal daqui falhou vai pagar o preço falhou e continua falhando inclusive eu vou fazer outro vídeo sobre isso acho que na sequência porque a comunicação é a alma se não tá conseguindo falar a língua do povo vai perder mesmo falar bem do PT pra torcida do PT é fácil é uma multidão que não tá aqui que precisa ser conquistado ou a gente vai cair no precipício e eu tinha jurado pra mim mesmo nunca mais sumir palanque de ninguém entendeu porque política não rima não tem swing não tem balanço não tem nada que me interesse eu gosto de música mas eu tô vendo casais se separando amigos de 35 anos deixando de se falar tenho amigos se eu puder falar vai ser bom também detalhe ele tá sendo vaiado ali e aí você vê a cara da elite que eu tô falando da elite de esquerda que eu tô falando com todo o respeito ao Haddad com todo o respeito a Manu Dávila com todo o respeito a essa galera que tá aí é a galera que não se conecta com o povo é a grande realidade não se conecta com o povo o Jean que veio do povo deveria entender isso mas parece que conviver com a elite da esquerda por muito tempo vai lá e cega também é o que eu falei algumas vezes aqui todo mundo acha que porque nós da esquerda todo mundo que eu falo da elite da esquerda intelectual acadêmica acha que porque eu sei o que é a democracia o que é o fascismo o mal que representa o bolsonarismo todo mundo precisa entender e esquece que o eleitor no geral ele é capturado pela conexão pessoal que ele tem com política e não por projetos a minoria dos eleitores é quem cita pra ler projeto mas vamos continuar vendo aqui vou parar também já era e foda-se certo tenho amigos que eu não tenho mais como olhar no rosto deles por causa de política certo não vim aqui pra ganhar voto porque eu acho que já tá decidido agora se falhou vai pagar quem errou vai ter que pagar mesmo certo 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 não gosto do clima de festa o que mata a gente é a cegueira e o fanatismo deixou de entender o povão já era se nós somos o partido dos trabalhadores o partido do povo tem que entender o que o povo quer se não sabe volta pra base e vai procurar saber e aí eu deixo aqui a minha a minha a minha dica pro Jean Wyrie Jean Wyrie se você não sabe porque que esse senhorzinho fica ouvindo música no carro o dia inteiro agora que você retornou ao Brasil vá saber vá ver o cenário que tá a extrema direita no Brasil vá entender como os templos religiosos protestantes foram invadidos pela extrema direita pelo fanatismo religioso e não ficar entre aspas buscando lacração pra publicar na internet pra mostrar que você não aceita motorista que bota som protestante gospel no assunto do seu rádio reflita sobre isso inclusive tá um dos veículos mais ouvidos no Brasil até hoje é o rádio por isso que a Jovem Pan penetra tanto a classe dos motoristas de aplicativo dos motoristas de táxi toda vez que eu estou em São Paulo que eu pego um táxi ou um aplicativo pra poder pra qualquer lugar eles estão ouvindo a Jovem Pan e aí o Jean Wyrie acha que com o postar aqui de internet dizendo que não admite motorista gospel que coloca a música gospel no carro alta e ele incomoda que ele vai reclamar não é assim eu não tô dizendo que você não deva reclamar volta a dizer a questão não é essa a questão é que se a abordagem foi como você falou está incorreta a não ser que você não queira ser um agente político da vida pública se quiser ser só uma pessoa insignificante de publicação de twitter na internet beleza mas se quiser ser alguém que tenha uma discussão importante uma opinião relevante dentro do campo precisa ouvir um pouquinho baixar a cabeça quando está errado tá bom compartilha o vídeo se você puder deixa aqui sua opinião você não precisa concordar comigo tá assim como no vídeo do Mano Brown que algumas pessoas bateram palma e outras vaiaram aqui também vai acontecer a gente está pronta certo compartilha o vídeo deixa o like se inscreva no canal porque como eu sempre digo pra você aqui no final de cada vídeo é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada patativa do açaré até nosso próximo vídeo